Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva. Vamos de um reactzinho aqui do Games Edu, vamos de Van Damme na voadora. Mortal Kombat 1, que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, galera, aquele bom e velho pedido, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho, de compartilhar, de indicar. Isso é muito importante, me ajuda muito aqui no crescimento, beleza? E vocês também podem estar me ajudando se tornando um membro. E vamos que vamos pra essa gameplayzinha aí. Aí, galera, Mortal Kombat, mano! Olha lá os corpos aí, mano, já, ó. Johnny Cage. Olha lá a cara do safado, ó. Olha o Kung Lá, o Kung Lá é da hora, hein, mano. O Sean Kahn, véi? Fake Net, hein? Fake Net! Cadê Liu Kang aqui, que eu não tô vendo aqui? Olha só! Olha lá, galera, Liu Kang. Vai Sub-Zero é o C, hein? Agora tem que escolher o parceiro, ó. Mano, tem o Goro, mano. Olha os dedos da mão grosso do bicho, ó. Vem, Goro, me ajuda aí. Ah, mas tá lindo, né? Olha essa mulher aqui, Frost. Casal do Gelo, ó. Olha o Sub-Zero, fi. Chegou junto ali. Promessa de romance. Então, galera, bora começar. Mas antes, infelizmente, eu vou ter que censurar violência gráfica. Eu vou ter que censurar, cara, porque não tem jeito. Se eu deixo o YouTube, ó... É foda, cara, não tem escolha. Se eu deixo violência, o YouTube joga o meu vídeo no lixo. Porque vídeo com restrição, meio que ele é excluído. Então é foda, cara. Eu vou ter que censurar, galera. Não posso fazer nada. O YouTube de hoje é isso aí, é isso aí. É fazer o quê? Deixando o médio mesmo, que eu não sou nenhum pró em luta. Eu vou apanhar, mas eu vou bater. É eu que tenho que jogar no passo. Porrada. Peraí, peraí. Vamos ver aqui. Calma. Pera, pera... Ai! Me violou o safado. Vem, Goro, vem, Goro. Nossa, chegou tomando o burro. Foi idiota. Porra. Vem, Goro, pega ele, Goro. Não. Não. Oxi, ó, galera, ó. Nossa, véi. Brincou com a pessoa errada. Ah, não. Eita, do nada. Caramba. É, cinturou. É, é cruel, né? Olha, gelo na boquinha. Nossa, que muito louco, mano. Eu quero dormir. Mas muito boa a edição dele, gente. Você dormiu, showdown fatality. Oxi. Vem subir zero de novo. Quer apanhar mais, véi? Ó. Ajuda aí, o Goro. Calma. Olha lá, seu burroco burro. Pera aí, ó. Tá apelando aqui, hein, véi? Nossa, cara, que da hora. Vai, Goro. Funda tanta marreta. Que merda. Pera, pera. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Vem cá, vem cá. Vem cá. Aê, Goro. Vai tomar mais braçada do Goro. Vai ficar bem mesmo, Sophie. Segura. Vai, Goro. Sai de baixo. Ah, pera, mano. Vem cá. Uhul. Ah. Beleza. Vem Goro. Dá nele, dá nele. Ai, caramba. Chatão, hein, Sub-Zero. Que sigilo aí, pá. Fira ou não? Ó. Você vai morrer. Fatalha de nele, galera. Agora vai, mano. O dragãozão pegou, pegou. Ó. Caramba. Linda. Linda, né? Que papo! Mano, cortou com a cabeça. Levou tudo. Johnny Cage. É, aparência. Olha lá que da hora, galera. É ele, vem Van Damme. Olha que o Van Damme. Um grande dragão branco. Eu tenho até um quadro nesse filme, mano. É clássico esse filme, clássico. Skinzinha bacana. É, verdade. Muito bom. O auge, né, do Van Damme, gente. Eu quero o Jax. Jax. Aê, Jax. Tabaco bem massa. Olha lá, ó. Dupla de careca. Está atrasado, seu terreno. Foi mal aí, patrulha do tempo. Aqui é Van Damme, fi. Respeita. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, baraca. Nossa senhora. Está me rasgando, baraca. Pera, pô. Sai daqui. Ô, Jax, ajuda aí, Jax. Oxi. Vem cá, vem cá. Vem cá. Que ajuda foi essa? É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Pera aí, baraca, pô. Pera, pera. Pô, estou tomando um cacete do baraca, velho. Está chato. Não vai me dar aqui, meu. Eu não quero ninguém aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Um saquinho, chocou os ovos, chocou? Ai. Vai. Costelinha já foi pro saco. Já era. Poxa, destruiu a câmera. Caraca. Olha esses raios de luz. Vem cá. Bacana, bacana. É, bacana esse golpe, né, que é próprio do Van Damme. Muito legal. Que maldade. Que maldade. É a nova estrela de roda. Que isso? Estava fazendo live. Ai, que horror. Vamos contra o Smoke. Eu quero a Sônia. Ei, Sônia, ó. Cheio de graça. Cheio de graça. Que louco, meu Deus do céu. Que isso? Segura o que, mano? Eu tô vendo, tá segurando porrada aí. Vai. Vem, Sônia. Oh, cara, eu passo a direita. O que aconteceu aqui, mano? É minha vez agora, vem cá. Já deram pela cabeça de Cristo. Um saquinho, um saquinho. Levanta, levanta. Eita, mano. Taca a câmera nele. Ah, cara, o biquinho, biquinho. Johnny Cage. Você é quem, mano? Calma aí, deixa eu ver aqui. Cadê a Megan Fox? Aqui, ó. Ó, mano, vampirona gostosa lá. Vampirona, fi. Contra essa aqui, ó. Inês Brasil. Inês Brasil. Que horror. A Megan Fox aí, galera. Porra, ela vai comer agora, hein? Que isso? As gostetas. Ela é louca? Calma, calma, calma. Isso, ó. Daí no ar já. Já mordi, já mordi. Vampira mordendo. Garraera, garraera. As mulheres brigando por causa de pica. Chatora, chatona. Que horror. Vomita, vomita na cara dela. Que nojo. Engraçado que o youtuber restringe. Vomita na cara dela, vomita na cara dela. Violência, mas não restringe. Tá nela, tá nela. Esse palavreado. Como? Que isso, mano? Capetão, quem bater, não? Que perigosa. Apesar que não dá pra ver, né? Mano, meteu ferro no gogó. Pega! Ah, vampira, burra. Não pegou não, meu? Não. Aí, aí, ó. Ah, merda. Isso, agarra, agarra. Vai pra lá. Pega ela, pega ela. Pega ela. Ih, vampira, pega ela, vampira. Vem, Sônia. Cadê a Sônia, cadê a Sônia? Olha só aí. Isso, vem, Sônia. Vem comigo. Vomita na cara dela, vomita. Agarra, vai, Sônia. Isso, Sônia. Aê, Sônia. Vamos lá, galera. Quer ver? Para com esse negócio aí, meu. Pega! Pega! Aê, pega! Vai, mulherada. Dá na boca! Ó, sua unhada nas costas, velho. No pescoço. Não, não. Não, vou morrer, vou morrer. Pera aí, pera aí, pô. Ah, mano. O Megafox mó ruim, velho. Porcaria! Aí, perdemos, ó. Mano, acapituda ali, velho. O meu corpinho dela, ó. Achei frutada, mas dá pra encarar, hein. Um demônio. Tesão, mano. Não vem com... Isso é o maior ruim. Eu não gostei dessa vampira, não. Apanhei, não gostei. Kung Lao, filho. O cara do chapéu. Kung Lao. Contra esse cara aqui, ó. É o Reiko. Ó o cabelinho dele, ó. Reiko. A única regra aqui é matar ou morrer. Concorda. Mas sei que vai morrer, filho. Uhum. Ó, Kung Lao, mano. Brabo. Mas ele não tá bonito. O que é isso? O cara cheirando terra, velho? Round 1. Vem tranquilo. A roupa tá top, ó. Mas ele... O Kung Lao, pera. Kung Lao. Nossa, Kung Lao. Ó, ó. Maravilha. Pera aí. Oi, ela, mano. Pega! Vamos, vamos. 45 minutos. Caraca. Que isso que tá aí? Tá perdendo. Vai serrar. Nossa, muito bom, mano. Não, é... Pô, achei que tinha ganhado, velho. Calma, calma. Olha lá, croquinha na cabeça. Que isso, mano? Cara, viu um helicóptero ali. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ah, pega a salvadora aí. Entendeu, velho? Nozinho. O cara dando tiro pauta ali, velho. Isso! Pó, gente, é delícia. Tomou. Toma! Vem, Stryker. Opa! Ó, chegou tomando. Trazou! Pera aí, pera aí, pô. Toma, toma. Toma! Vai, Stryker. Muito bom, velho. Não, 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 não. Errou! Errou. Tomou, fi. Vai morrer. Serra! Nossa, o bracinho já abriu. Foda, mano. Mas eu tô ferrado pra editar isso aqui, sem escurar isso aqui. Olha que bonita, velho. Linda. Linda morena, você tá ligado? Vem, Keino. Boa! Ah, me deu um chupão. Dá um beijo na boca do papo, ó. Adoro. Caramba, quase pegou ela. Errando. Vem, vem, Keino. Eu? Não! Mano, mordeu o peito dela ali, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Sai daqui. Boa, boa. Vem. Isso. Pega ela, pega ela. Mata. Uhul. Vambora. Você vai me derrubar. Oxe, as duas caíram. Aê, galera. Vamos lá, vamos lá. Terceiro round. Devana, devana. Oi, oi. Eu cheguei com um já. Ah, não. Isso é uma falta de respeito. Vamos Keino, rasgar. Meu olho. Eita, bagaceira. Eita. Nossa. Não, não, não. Não, não. Ah, eu ganhei a mano. Para. A senhora é uma assassina. Vamos, 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 Milena. Ah, não. Sai daí. Chatona, velho. Pegaram agora aqui, ó. Peguei. Tá pelando, hein. Tá pelando, hein. Que filha da puta. Tá pelando. Ah, mano. Nossa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo ali? Coitada. De novo, de novo, de novo, ó. Chata, chata. Vem cá. Vem Keino, vem cá. Fica quieta aí, senão eu te mato. Não, 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 não. Isso, isso. Isso, vambora, vambora. Vem Keino. Isso. Pera, 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 pera. Isso, Keino, vambora. Vou adorando a boca dela. Ganhei. E acabou, pô. Pega ela. É, eu queria ver. Vou cair nessa foto, ó. Olha o brabo. Olha que legal. Ih, o cara é cheio de mágica, é? Deixa eu mostrar a mágica aqui. Caralho, borracha. Pega ele. Ai, 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 ai. Ih, que isso? Cheio de malandragem, é? Vem cá. Você vai ver. Vem, cara. Pega ela agora. Ai, pega. Não entendi nada. Cala a boca. Ai, adoro. Acabou. Vem, 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 vem. Chega aí, otário, vem. Arrebenta, cara. Quê? Já pode. Caraca, sem querer isso aí. Sem querer. Sem querer. Dei um brutalite grosso aqui, mano. Bom, galera, eu vou nessa aí. Trouxe aqui o Mortal Kombat 1. Mano, doideira. Bom demais, cara. Na moral. Só fatality grosso. Eu vou nessa aí, galera. Até outro dia falou Mortal Kombat, mano. Top, gente. Muito bom mesmo. Top, top, top. O jogo tá lindo, lindo, lindo. Aí, assim, como eu falei pra vocês em outros vídeos, né? Coitada da Camila. Eu só joguei Mortal Kombat. Ha, ha. Nem lembro quando. Não, mentira. A última vez que eu joguei Mortal Kombat foi no... No Xbox. Isso, 2000 e... Hum... Não sei. 2015. 2014. Talvez. Por aí. Já faz um bom tempo. Muito bom, gente. A Edis... Ah, o Kokemoto tá falando aqui que caso, né? Pra eu não esquecer de perguntar pra vocês. Caso vocês queiram que eu reaja à história, não esquece de comentar aí. Pede a história aí, que com certeza, né? Caso vocês queiram. Se vocês querem assistir vídeos como esses, né? Não esqueçam de comentar. Belezinha, gente? Peçam e indicam aí. Pode demorar um pouquinho, mas com certeza sai. Muito top a edição do Games Edu. Muito top. Imagina a trabalheira que dá pra fazer essa edição. Por isso que meus vídeos não tem muita edição. Na verdade, não tem edição, né? Raramente se tem edição aqui no meu canal. Principalmente porque... É muito trabalho, gente. Muito trabalho mesmo. E aí, eu sempre gosto de elogiar esse trabalho que essa galera tem. Porque é show. E as edições dele é perfeita, gente. Perfeitinha mesmo. Maravilhosa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau.